Música Olá, que bom estar com você. Nós estamos conversando sobre o mês da Bíblia. O setembro é o mês especial, é o mês da Palavra. E a Palavra, ela deseja o quê? Se tornar vida em nós. E para isso é necessário mergulhar, estudar. E se colocar também num estudo não só individual, mas em grupo. Afinal, a Palavra de Deus, ela nasce em mutirão. E ela é melhor compreendida e interpretada em mutirão. Por isso que nós propomos, se organize, faça grupos de reflexões bíblicas, grupos de círculos bíblicos. E estude o profeta Miquéias, que é o profeta, o livro bíblico escolhido como tema nesse ano. E Paulinas preparou de maneira muito especial um material, que você possa então fazer os seus encontros. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o livro de Miquéias. Olhando para o livro de Miquéias, nós temos sete capítulos. É um livro curto, mas com muitos oráculos. O que é oráculos? É o jeito de um profeta anunciar ou denunciar algo, ou dizer uma profecia em nome de alguém, a partir de uma necessidade concreta. E não é um visionário, que vai descobrir algo, mas é alguém inserido no contexto, na realidade, e aí sim perceber o quanto essa realidade é dura, ou ela pode nos ajudar a levar a caminhos, quando nós não somos fiéis àquilo que Deus deseja de nós. Miquéias vive um momento muito difícil, um momento de tribulação, de conturbação e de injustiça. Esse é um dos grandes temas que ele coloca no seu livro, vamos dizer, temas teológicos, as injustiças. E é interessante porque Miquéias não denuncia só as injustiças sociais, mas também as injustiças religiosas. Naquele tempo, quem anunciava, falava, o sacerdote, ou estava envolvido com a dimensão religiosa, era pago para isso. Ele recebia o seu salário por esse seu trabalho. Porém, as lideranças religiosas estavam extrapolando esse direito, ou seja, colocando pseudos informações, e sendo pseudos profetas, para quê? Para ganhar mais dinheiro. E isso, Miquéias diz, é uma grande injustiça, porque o povo está sendo explorado e oprimido. Mas nós temos outros temas relevantes, entre eles a dimensão do ouvir, do escutar. Se a gente for lá em Deuteronômio 6, de 4 a 6, nós temos o Shemá Israel. Escuta Israel. O Senhor é teu Deus. Ele é um. Essa é uma oração que todo um judeu piedoso faz pelo menos de duas a três vezes por dia. Esse escutar, esse ouvir, ele é muito próprio da palavra de Deus. E dentro disso, então, o profeta Miquéias, ele retoma essa dimensão, pelo menos umas sete vezes no seu livro. Chamando a atenção do quê? Das lideranças e do povo a escutar a voz de Deus. Não a voz dos seus líderes corruptos, mas sim a voz daquele que leva o seu povo ao caminho, aquilo que realmente Deus deseja. Temos que lembrar que no tempo de Miquéias, qual era o grande reino que estava tentando dominar a Israel? Babilônia. Porque a Síria já tinha dominado o reino do norte, mas não tinha conseguido dominar o reino do sul, Judá. Então, toda essa dimensão, toda essa casa, como chama-se na Bíblia também, a casa de Israel, a casa de Chacó, ela estava sendo, no momento, vivendo um momento de muita aflição. Porque ali dos próprios impostos, que estavam sendo altos para manter toda aquela máquina do reinado, nós tínhamos também a Babilônia, que esse grande império que estava tentando dominar e, obviamente, escravizar. E aí temos, então, o momento já também do exílio, que vai acontecer alguns anos depois. Por isso, um outro tema muito presente no livro de Miquéias é a questão da justiça e do direito. Essa questão ligada à justiça e do direito ela é importante por quê? Segundo Miquéias, e agora faço uso aqui das palavras do fascículo, as autoridades políticas e religiosas tinham a missão de zelar pelo direito e pela justiça com o objetivo de cultivar a vivência ética e a retidão de vida. Isso nós vamos encontrar lá no capítulo 3 de Miquéias, no versículo 9. Infelizmente, não era o que estava acontecendo. E Miquéias chama a atenção, Miquéias fala alto e faz ressoar aos ouvidos a dimensão da justiça e do direito, a prática da justiça e a vivência do direito, que estavam sendo distanciadas de uma vivência ética. Era aquilo que o Senhor desejava para o seu povo, para as suas lideranças. Nós temos um outro tema muito carinhoso em Miquéias. É a misericórdia. Aliás, estamos no ano jubilar da misericórdia. E Miquéias fala da misericórdia? Sim. Vamos lá para o capítulo 7 de Miquéias, no versículo 18. E nos diz o seguinte, Ó Deus, não há outro Deus como Tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do Teu povo que ficas vivo. Tu não continuas irado para sempre, mas tem o prazer em nos mostrar sempre o Teu amor, a Tua misericórdia. É esse coração compassivo, bondoso, que também é uma das faces de Deus do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento. Isso é muito importante, porque quando a gente lembra de Deus do Antigo Testamento, sempre nos vem um Deus irado, violento. Não. Nós temos um Deus misericordioso, amoroso. E o profeta Miquéias nos ajuda a demonstrar e revelar esse rosto de Deus. Mais dois temas importantes que podemos ressaltar no livro de Miquéias. A questão do resto de Israel. Quem é esse resto? O resto de Israel é aquele povo fiel que se mantém fiel à aliança, e apesar da opressão, da exploração, não se, vamos dizer assim, não se deixa se corromper. E mesmo depois, no exílio da Babilônia, ele se mantém fiel e firme ao Senhor. É esse resto. Aquele povo, que hoje a gente olha tantos restros, que apesar da situação do sofrimento, não abre mão de estar com Deus e manter-se na retidão e não deixar-se entregar-se às corrupções e tantas outras formas de ganhar facilmente a vida. Mas mantém-se firme na luta. E um último elemento, e não mais, não, vamos dizer, o último de importância, mas que nos remete ao livro de Miquéias é a esperança messiânica. E vamos ver nessa dimensão da esperança messiânica em Miquéias 5.1. Olha que interessante. Nos diz que é de Belém, que virá, que é uma das menores cidades de Judá, e de lá virá quem? O rei de Israel. Mais tarde, na tradição cristã, esse versículo, ele é lido que essa esperança messiânica, esse Messias esperado, é quem? É Jesus, o Nazareno. E conforme as escrituras, ele vai nascer na cidade de Belém. Conforme esse prenúncio messiânico, essa esperança, no meio do sofrimento, no meio de tantas situações de não vida, de exploração, virá quem? O Salvador. Que será alguém que nasce no meio do povo enviado por Deus para quê? Para resgatar e trazer uma nova luz, um novo horizonte. E esses são alguns temas que nós temos no livro de Miquéias. E que nós podemos aprofundar lendo seus sete capítulos, contextualizando-os e nos ajudando a conhecer melhor esse profeta que disse tanto ao seu povo naquele tempo para nós, hoje, iluminando-nos e nos ajudando a caminhar com novos horizontes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL